Amigo no rádio Olha, eu tô num projeto super legal Super legal Não dei entrevista sobre esse projeto ainda Eu assinei, Emílio, um contrato com o Stan Lee O cara que é o gênio dos quadrinhos, né? O Homem-Aranha O Stan Lee ficou O Stan Lee, ele tem um projeto do ano que vem Lançar um filme sobre a Amazônia, né? É um rei leão agora amazônico Com super-heróis amazônicos E tem um produtor chamado Frederico Lapenda Que é um brasileiro que mora há 30 anos lá E eles juntos ficaram um ano pra escolher um escritor brasileiro Pra escrever a história E eu fui escolhido pra isso Foi uma surpresa, um presente pra mim Porque ser parceiro do Stan Lee E eu fui pros Estados Unidos, né? Fiz o argumento, ele aprovou, fiz a história inteira Os super-heróis amazônicos, tá pronto O livro sai em março No mundo todo Chama Amazônia, os Guardiões da Verdade É o primeiro livro da série São três, né? E depois o filme que deve sair no final do ano que vem Então eu vou me concentrar nisso agora Porque isso vai fazer com que toda a minha obra Infanto Juvenil seja traduzida pro inglês também Pra outros países, né? E falar da Amazônia Que é uma preciosidade, né? Os super-heróis são amazônicos Uma é a Vitória Regia Que é a super-herói das águas A Senhora das Águas O outro é o Irapuru Que é um pássaro amazônico Quando ele canta toda a floresta ouve É o Senhor dos Ventos O outro é um macaco Que só tem lá o Acari Ele é o Senhor do Fogo E a outra é a tartaruga Que é uma tartaruga amazônica E o Stan Lee amou isso, né? Todos eles terão poderes E eles vão proteger a floresta amazônica de Lamal Que é o homem que vem Que não é um homem, né? É um ser que vem pra destruir a floresta Então eu tô nesse projeto Continuo dando aula, né? Lançamento de livro e tal É, tá mal, né? Tá mal o Stan Lee Tá bem, Stan Lee Eu tenho um projeto com o Stan Lee É, eu adoro eu te chamar Poxa Emílio, sabe uma coisinha só legal do Stan Lee? O Stan Lee tem 93 anos, né? E a gente conversou muito Eu fiquei lá uma semana com ele Ele queria saber como é que eu virei escritor Incrível a cabeça dele E ele falou uma coisa Quando ele criou o Homem-Aranha Ele já tinha outros super-heróis famosos, né? E toda a equipe dele não queria o Homem-Aranha Porque dizia que aranha é muito asqueroso E não daria certo E ele falou que ficou um ano naquele na cabeça Ele ia dormir e pensava Spider-Man, o nome é bom Vai dar certo E não deixavam E aí faziam pesquisa pra mostrar pra ele Aí ele chegou um dia Ele falou Vai acabar essa revista mesmo da Marvel Eu vou fazer uma historinha pequenininha do Homem-Aranha Façam, deixam fazer isso E aí a contra gosto deixaram E foi o maior sucesso dele Aí ele falou pra mim assim Gabriel, quando sai daqui dá certo, cara Quando você acredita numa coisa Não permita que outras pessoas roubem isso de você, né?